Que desenho animado não faz sentido algum, isso muita gente já sabe, mas hoje aqui no vídeo nós vamos ver algumas coisas em desenhos animados que não faz sentido nenhum. Mas é isso de eu soltar aqui o vídeo, eu vou pedir você se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para nós voltar a trazer vídeo aqui para o canal todos os dias. Are you ready? Para começar, falar sobre esses desenhos animados que não faz nenhum sentido, tem aquela cena do tio Patinhas pulando no seu cofre cheio de moeda, onde ele mergulha e não se machuca. Aliás, a mergulhar não é muita coisa, mas para quebrar mais o gelo ele consegue nadar sob as moedas. Outra coisa que também não faz sentido no mundo da Disney é o pato donut, que dá para os seus sobrinhos comer frango assado. Sendo que eles são ave e o frango também é ave, isso pode ser considerado um canibalismo. Outra coisa que não faz sentido nenhum aqui no universo dos desenhos animados é o Plutus e o Pateta. Ambos são cachorro, mas um é mais humano e o outro é apenas um cachorro normal. Outra coisa que também, um desenho que também não faz muito sentido é o Bob Esponja. Tem uma cena no Bob Esponja que não faz sentido algum, que é ele e o Patrick acendendo uma fogueira debaixo d'água. Sendo que o desenho do Bob Esponja passa no fundo do oceano, acender uma fogueira lá seria praticamente impossível. Um desenho que também não faz muito sentido é as meninas superpoderosas, que tem essa cena aqui. Onde ela come uma espécie de sushi, um camarão, melhor dizendo, usando aqueles pauzinhos para comer sushi. Sendo que elas não tem dedo, como é que ela consegue segurar esses pauzinhos? Outra cena que também não faz sentido nenhum nos desenhos animados é a cena do Pernalonga se barbeando. O Pernalonga usando o barbeador, se ele realmente se barbeasse, ele ia ficar praticamente sem pelo na área facial. Mas se a gente for parar para reparar essa cena, talvez não esteja se barbeando, mas sim aparando os pelos faciais. Outra cena também que não faz sentido é os Flintstones. Por que? Os Flintstones passam na era da pré-história, onde tinha dinossauros, mas eles comemoravam o Natal. Sendo que o Natal só foi possível comemorar depois da vinda de Jesus, que a gente comemora o 25 de dezembro, que é o dia em que Jesus nasceu. Outra coisa que também não faz sentido é os Smurfs. Onde eles foram presos por gargamel e ficam dentro de uma cela. Sendo que essa cela, os espaços entre uma barra de ferro e a outra é enorme. Onde passava um Smurfs tranquilo ali e eles conseguiriam fugir. Voltando para o Bob Esponja, que é algo que não faz sentido nenhum, é o seu sirigueixo fazendo esteira e escutando música. Sendo que os fones de ouvido do seu sirigueixo estão nos olhos e não nos ouvidos. Outra cena também no Bob Esponja que não faz muito sentido é a cena dos peixes afogando aqui, na água. Sendo que eles vivem debaixo d'água, este afogamento seria totalmente impossível de acontecer. Uma cena de um desenho também que não faz muito sentido é a cena desse pato aqui, preso. Sendo que vocês pegarem e repararem, as algemas do pato é bem maior que as suas asas. Resumindo, ele poderia escapar com muita facilidade. Outro desenho que também não faz muito sentido é este daqui. Se vocês pararem para reparar, vocês vão ver que ele não está fumando pela boca, mas sim pelo seu bigode, o seu charuto. Isso é algo praticamente impossível que só acontece nos desenhos animados. Voltando para o Bob Esponja, que este desenho realmente não faz muito sentido. É essa cena aqui onde a gente vê o Bob Esponja assoprando uma bolha, uma bola de sabão debaixo d'água e usando um capacete de vidro por causa que ele estava na casa da Sandy. Está aqui a foto aqui. E para nós encerrar com chave de ouro o vídeo, nós tem outra cena do Bob Esponja que não faz muito sentido. Que ele é um desenho realmente sem sentido algum. É onde o Lula Bolusco está aguando as plantas morando debaixo d'água. Bom galera, tomara que vocês tenham gostado do vídeo e quem quer assistir o vídeo até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Fui. E aí E aí E aí E aí